Paz, boa noite, boa noite pessoal, por incrível que pareça, olha que vai chegando aqui, olha Aí, ó, nosso amigo chulé, nosso amigo galã, olha, olha, ô chulézão, e aí meu filho, beleza? Olha, toda a galera aí tá vendo aí, olha, olha o jeito, o jeito, o jeito, mas tá do jeito, o jeito, o jeito tá fiadão, o jeito tá filé, o jeito é filé, e o relógio, quando vem? Ô rapaz, pô, eu vou, ó reina, vou dar um relógio, uma hora, uma hora, vou dar um relógio, pô, você não faz bebê não, não faz bebê não, oi, é, 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 que você amou? Eu vou comprar um relógio bom pra você uma hora, vai galera. Nosso amigo que eu estou aqui é autorizado pra gravar, entendeu? Eu dei um relógio pra ele, um relógio pra internet, não sabia se entrar na água, mas eu vou prometer pra vocês. Eu vou dar outro relógio pra ele, sem entrar na água. Tá entendendo? Prometi o outro, eu prometi o outro, querido, foi? Deu outro dele. Eu vou prometer um. Prova d'água, igual esse. Que eu tenho aqui, ó. Tenho seis... Os oito anos que eu tenho esse relógio, isso aqui é bom. Ó, um diesel. Então eu vou comprar um diesel pra ele. Não é igual esse aí que é difícil, porque aqui é marca velho, né? Eu vou comprar e vou dar pra ele. E vou gravar, outra hora, entrega uma hora de pra ele. Eu entreguei, né? Aquele lá que eu prometi tanto nos outros vídeos. E tá aqui, nota minha. Beleza? Dá um joinha aí pra galera, pra galera. Se inscreve no canal. Dá um joinha. Tá bom. Se inscreve no canal. Olha aí. Olha, se inscreve. Galera, se inscreve no canal. Dá um joinha. Galera, é aqui. É sempre assim, ó. O estilo dele é isso. Sempre isso. Sempre com os outros vídeos. É isso. É aqui, é gente boa. Gente boa no bairro. Meu gente boa, né? Você pede pra ele fazer um favor pra você que faz. É da Bahia. É o que é? Vai, vai, vai. Boa Jesus da Lapa. São José da Lapa. São José da Lapa? Boa Jesus da Lapa. Boa Jesus da Lapa. Entendeu? Aqui, ó. A gente boa. Sempre agora vim com eles, aqui. Mas se você tiver gostado do vídeo, ó. Você deixa o like. Comenta. Compartilha. A galera que não é inscrito, que tá assistindo o vídeo, que não é inscrito. Se inscreve no canal. Vai lá e deixa o like pra nós. Olha aqui, ó. Entendeu? Tudo bom aqui. É nosso amigo. Aqui a gente boa. Ó, eu vou dar umas pulseiras pra você. Vou dar umas pulseiras pra mim. Eu prometo também. Aí eu vou ter as correntes pra mim. As pulseiras vão, as pulseiras pra mim. Tá vendo? Ó, as pulseiras dele, as pulseirinhas de pães, coloridas, entendeu? Ó, ele tá vendo? Ó o outro braço, ó. É o dia dele aí, irmão. Pode, mano? É, por favor, mano. Pode, mano? Pode, mano. Pode, mano. Pode, mano. Entendeu? Ó, não, não. Tomou uma segredinha pra ajudar nós. É, pessoal. Leve lá, leve lá. É, mano. Ele não pode beber muito, mas eu tô papinho pra ele só pra, entendeu? Ele não gosta. Ele gosta mais do... Mas é isso aí, galera, ó. Então, acompanha nós lá. Se inscreve no canal, deixa o like. Tá vendo? Então aqui. Nossa amiga aqui. Então, se vocês tenham gostado... Não é o seu nome verdadeiro mesmo. Juraci. Juraci? É. Juraci, galera. O nome do canal, o nome dele mesmo, entendeu? Então, eu chamei pro Chulé. É apelido. É como eu conheço ele, né? Mas o nome dele é Juraci. Nem nos outros vídeos, eu fui também descoberto. Mas é nosso amigo. Entendeu aqui, ó. Entendeu? Parece o índio, né? Parece o índio. Mas é o índio da Bahia. É o índio da Bahia. O índio da Bahia. O índio chinês. É isso aí. Você lembra? Então, estamos juntos. Pra toda a galera aí que a gente tá... E aí, estamos juntos. Beleza? Quem tá gastando os vídeos aí, Se inscreve, compartilha. E estamos juntos. Beleza? Se não, entra outro aqui. Tira uma foto aqui. Olha, olha. Tira uma foto. 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 Peraí, peraí. Olha, olha bem aqui. Próximo, mata o dedo, tá aí. O dedo, o dedo. Oi. O dedo, 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 o